Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ Max do J3, lembra bem desse nome é, porra. Ai, caralho, DJ Max do J3, porra. Tem que respeitar que o moleque é brabo mesmo, porra. E ele que tá barulhando tudo aqui no baile de favela, porra. Ae, mano, pode balançar a xereta que cê patrulha o filho agora, porra. Vai lá, é por ele. Maris do J3, grava bem o nome do homem, mano. De preferência, guarda bem da perereta. E o teu lança, Max vai patrocinar. No peco dele pra tu vai mamar, no peco dele pra tu vai mamar. No peco dele pra tu vai mamar, no peco dele pra tu vai mamar. No peco dele pra tu vai mamar, no peco dele pra tu vai mamar. No peco dele pra tu vai mamar, no peco dele pra tu vai mamar. Faz a planetária, faz a planetária. Faz a planetária, faz a planetária. No peco do Elipa, agacha uma safada. No peco do Elipa, agacha uma safada. Faz a planetária, faz a planetária. Faz-se a planetária Faz-se a planetária O bico do Enripa Agacha em mão na safada O bico do Enripa Agacha em mão na safada O bico do Enripa Agacha em mão na safada O bico do Enripa Agacha em mão na safada